Olá, estudantes! Eu sou a professora Silvia Roberta e estou aqui de volta para continuarmos o bloco de correções da terceira apostila de matemática do primeiro ano. E hoje vamos ver a segunda semana. E as habilidades que iremos trabalhar será a habilidade 18, que é produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e utilizando o calendário e a habilidade 19, que é reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro. Peguem aí a sua apostila e vamos para a nossa correção. Os objetos de conhecimento que iremos ver serão medidas de tempo, que é a unidade de medidas de tempo, suas relações e uso do calendário, e o sistema monetário brasileiro, que é reconhecimento de cédulas e moedas. As questões que iremos ver serão as questões de 1 a 7. Vamos lá? Você sabia que o nosso sistema monetário é formado por cédulas e moedas? Sabendo disso, vamos praticar um pouco? Vamos lá observar aqui. Observe a tabela abaixo e ajude Leonardo a relacionar os produtos aos seus valores com as cédulas e as moedas. Temos aqui a pipoca que custa R$ 2,50, temos o picolé que custa R$ 0,50, o leite que custa R$ 5,00 e o cachorro quente com o hambúrguer que custa R$ 15,00. E agora vamos ligar o valor correspondente a cada produto. E aí, quanto é que custa o leite? Vimos que ele custa R$ 5,00. Então vamos ligar a cédula de R$ 5,00. E agora o picolé, olhando na tabela, quanto o picolé custa? R$ 0,50. Então vamos ligar a moeda de R$ 0,50. Temos aqui a pipoca que custa R$ 2,50. Vamos ligar e ficou apenas o cachorro quente e o hambúrguer, agora ficou mais fácil que foi o valor de R$ 15,00. Vamos continuar. Quanto o Leonardo pagaria se comprasse um saco de pipoca e um picolé? Estão lembrados quanto custa cada um deles? Não? Então vamos ver aqui. Uma pipoca ela custa R$ 2,50 e o picolé custa R$ 0,50. Vamos ver aqui as alternativas. A alternativa será a alternativa A. R$ 2,00 mais duas moedas de R$ 0,50 que dá o total de R$ 3,00. Alternativa B. Duas cédulas de R$ 2,00 e uma moeda de R$ 0,50 que dá o total de R$ 4,50. Alternativa C. Uma cédula de R$ 5,00 e duas moedas de R$ 0,50 que dá o total de R$ 10,50. E aí, qual dessas alternativas você acha que é a alternativa correta? Somando R$ 2,50 que custa a pipoca mais R$ 0,50 que custa o picolé, temos um total de R$ 3,00. Então, qual a alternativa correta? Muito bem, a alternativa A. Vamos continuar. Quanto Leonardo precisaria para comprar um cachorro quente com um hambúrguer e uma caixa de leite? Vamos lá. O hambúrguer ele custa R$ 15,00 e a caixa de leite custa R$ 5,00. Será a alternativa A? Que temos aqui. Três cédulas de R$ 5,00 e uma cédula de R$ 2,00 que dá um total de R$ 17,00. Será a alternativa B. Uma cédula de R$ 10,00, outra cédula de R$ 5,00 e duas moedas de R$ 0,50 que dá o valor de R$ 16,00. Será a alternativa C. R$ 20,00 ou a alternativa de R$ 2,00. Vamos lá. O cachorro quente e o hambúrguer custa R$ 15,00 e o leite custa R$ 5,00. Então, dá um total de R$ 20,00. Então, qual a alternativa correta? Alternativa C. Muito bem. Vamos continuar. Marque com X. A alternativa que representa uma compra feita por Leonardo se ele tivesse uma cédula de R$ 10,00, mas sem sobrar troco. Vamos lá. Temos aqui uma caixa de leite que custa R$ 5,00 e um picolé que custa R$ 0,50, que dá um total de R$ 5,50. Temos aqui a alternativa B. Um picolé que custa R$ 0,50, mais um picolé que custa R$ 0,50, que dá um valor de R$ 1,00. Alternativa C. Uma caixa de leite que custa R$ 5,00, mais outra caixa de leite que custa R$ 5,00 e temos o total de R$ 10,00. Ou a alternativa D. Temos o hambúrguer e o cachorro quente que custa R$ 15,00 e uma pipoca que custa R$ 2,50 e temos o total de R$ 17,50. Vamos voltar aqui a pergunta. Marque com X a alternativa que representa uma compra feita por Leonardo se ele tivesse uma cédula de R$ 10,00 sem sobrar troco. Então, dessas alternativas, qual delas ele poderia comprar com uma cédula de R$ 10,00 e sem sobrar troco? Seria a alternativa C. Vamos continuar. Para escrever ou localizar uma data, precisamos lembrar que os meses podem ter no máximo 31 dias. Temos 12 meses do ano, também que a escrita de uma data precisa representar o dia, o mês e o ano e também que o dia, o mês e o ano são dados fundamentais para encontrar uma data no calendário. Vamos agora aprender um pouquinho sobre os dias da semana e os meses do ano. Observe o convite abaixo e responda. Temos aqui um convite que é de Gustavo, que ele irá completar 10 anos e o tema é de Lucas Neto. E diz assim o convite. É dia de festa, venha comemorar comigo o meu aniversário. Será no dia 17 do 10 de 2020, na minha residência. Contamos com a sua presença. E a pergunta diz assim. Qual é o mês do aniversário de Gustavo? Alternativa A, janeiro. Alternativa B, março. Alternativa C, junho. Ou alternativa D, outubro. Então vamos ver. Dia 17 foi o dia. Dia 10 será o mês. E 2020 será o ano do aniversário dele. Mas vamos continuar. Para a gente encontrar qual é o mês do aniversário de Gustavo, precisamos conhecer todos os meses do ano. Vamos conhecer junto comigo. Temos aqui janeiro, que é o mês 1. Fevereiro, mês 2. Março, mês 3. Abril, mês 4. Maio, mês 5. Junho, mês 6. Julho, mês 7. Agosto, mês 8. Setembro, mês 9. Outubro, mês 10. Novembro, mês 11. E dezembro, mês 12. Nós já sabemos que o aniversário de Gustavo foi no dia 17 do 10 de 2020. E aí ficou mais fácil. Qual, olhando aqui os meses do ano, qual mês que é o mês de 10? E aí, encontraram? Muito bem, é o mês de outubro. Então, qual a alternativa correta? Alternativa D. Vamos continuar. Continuando ainda com o convite. Vamos lá. Em que dia da semana será a festa de aniversário de Gustavo? Será no domingo? Será na terça-feira? Será na sexta-feira? Ou será no sábado? Vamos lá. Temos aqui o calendário de outubro. E vamos identificar o dia 17. Circulem aí no calendário. E agora, qual dia da semana caiu o aniversário de Gustavo? No domingo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira ou no sábado. Nós já circulamos o dia, então ficou mais fácil. O dia será dia 17 e será no sábado. Então, o dia da semana será a alternativa D. E agora é sua vez. De confeccionar o seu convite de aniversário do jeito que você quiser. Você vai comemorar quantos anos? Você vai colocar assim. Vou comemorar meus. Quantos anos você vai comemorar? E venho convidar você para a minha festinha de aniversário. Você vai colocar a data, que a sua festa irá acontecer, o horário e o local. Conto com a sua presença. Espero que tenham gostado. E na aula de hoje, fizemos a correção da segunda semana do bloco 3 de atividades com situações e problemas envolvendo medidas de tempo e sistema monetário brasileiro. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.